Aniversário da UFCS, quadro Passando a Bola e alunos da UERJ intimados a prestar depoimento. Agora, no seu telejornal UERJ Online. Olá, está começando mais um telejornal UERJ Online. A Faculdade de Comunicação Social da UERJ completou 25 anos ONG. Para comemorar, foi realizado um evento que pontuou com a presença de alunos e professores. Confira mais informações para o nosso repórter Vitor Vicente. Ontem, a Faculdade de Comunicação Social completou 25 anos de resistência e celebrou com uma solenidade que aconteceu na história de 93 do 9º andar do papel João Lira Filho na UERJ. No Rio de Janeiro, a UFCS foi a primeira faculdade pública a oferecer graduação em comunicação no turno da noite, além de ser a única com habilitação em relações públicas. Atualmente, o jornalismo e relações públicas estão entre as mais concorridas no vestibular da UERJ, ocupando respectivamente o segundo e o quinto lugar. O evento contou com a professora doutora Sônia Virgínia Moreira, que lecionou na faculdade desde a sua abertura. Ela ministrou a palestra Informação, Modos de Usar. Além dela, todos os docentes e funcionários da UFCS foram homenageados. No fim do evento, um brinde foi proposto em comemoração dos 25 anos de história dessa importante unidade acadêmica da UERJ. Víctor Vicente para o Telejornal Rádio Online. A partida é dia de quadro Passando a Bola, hoje com vitória para a China. Já que o futebol e o vôlei não estão trazendo muitos louros para o Brasil e muito menos felicidade aos torcedores, que tal você conhecer alguns esportes diferentes? O quadro Passando a Bola de hoje vai lhe ajudar. Já pensou que enxugar gelo pode ser um esporte? Engraçado se assistir, principalmente para nós brasileiros desacostumados com jogos estilo polo norte, o curling é um dos esportes olímpicos de inverno. Nele, o jogador deve varrer um disco de granito por uma pista de gelo, de forma a enxugar o gelo à frente, expulsando o disco dos adversários do círculo e chegando até o alvo. Disputado oficialmente nas Olimpíadas de Inverno desde 1998, ele continua até hoje e faz o maior sucesso. Outra modalidade que faz parte dos Jogos Olímpicos de Inverno desde 1960 é o biáfio. Você já se imaginou praticando tiro enquanto esquia? Pois então, surgido na Noruega como um exercício de treino para soldados, esse esporte consiste nos competidores correndo por um campo de esqui, com subidas, descidas e termos planos, e parando em algumas estações de tiro para acertar os alvos. E estilo aquelas pessoas ficam na neve, sabe? Diferente e meio cansativo, mas quem sabe não é interessante. Falando um pouco dos esportes praticados em Olimpíadas, existem aqueles que são comuns de algumas regiões, mas igualmente estranhos, como por exemplo o xadrez boxe e o carregamento de esposa. O primeiro consiste em rounds de 2 minutos de boxe, alternados com rounds de 4 minutos de xadrez. É sediado em Berlim e possui até uma associação oficial, a Road Chess Boxing Association. Já o outro, como o nome mesmo diz, trata-se de os homens carregados das respectivas esposas num percurso de 250 metros. Nesse esporte, que já tem até campeonato mundial anual na Finlândia, o mais rápido vence e a recebe como um dos prêmios o peso de sua esposa em cerveja. Ela, claro, deve pesar no mínimo 49 quilos. E aí, já escolheu seu esporte favorito? Tá na hora de sair do bom e velho futebol, né? Os alunos Gabriel Siqueira, Diretor do Sano Acadêmico de História e Conselheiro do CESER, e Caroline Castro, Diretor do Sano Acadêmico de Ciências Sociais, foram intimados pela 18ª Delegacia de Polícia Civil a prestar declarações sobre a acusação de terem liberado as manifestações pelo Bandejão, no dia 12 de setembro de 2011, que teve cobertura total à TV UERJ Online. Em represar essa atitude, amanhã haverá uma manifestação no auditório dos conselhos, localizado no sétimo andar, às 9 horas da manhã, para pressionar o reitor por uma atitude a favor dos alunos que vão prestar escolhecimentos. Vai ficando por aqui mais um Telejornal UERJ Online. Não esqueça de vai lá hoje o nosso canal do YouTube para ver uma penúltima, que abordará o tema OPPs. Tenha uma boa noite e até a próxima conexão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho